E aí, gente, faltam poucos dias para as eleições e eu queria tentar ser um pouquinho mais claro para você entender a seriedade do que está acontecendo. Se o Haddad ganhar essas eleições, com certeza ele vai ser impeachment, porque ele já é investigado na Lava Jato, já tem provas contundentes de caixa 2 na campanha eleitoral dele e outras irregularidades, ele vai ser facilmente tirado do poder. Com ela saindo do poder, sabe quem vai ser presidente do Brasil? Manuela Dávila. Essa mulher completamente a favor de princípios absurdos e sem qualquer condição de governar essa nossa nação. A questão não é só o Haddad ganhar, porque ele vai ser impeachment. A Dilma, por muito menos, ela sofreu impeachment, por pedalada fiscal, coisa que outros presidentes já fizeram também, mas ela foi impeachmada porque ela já não tinha força de governança da nação. Agora, se o Haddad ganhar, gente, não é ele que vai ser o presidente do Brasil, vai ser essa Manuela. Ele tem condição, se ele assumir a presidência, a primeira coisa que ele vai fazer, ele já falou em comício, ele vai soltar o Lula, ele mete esse Lula como presidente da Casa, ministro da Casa Civil no Brasil. Vocês têm noção, gente, do que está acontecendo? Será que você está entendendo o caos que isso aqui vai virar? O nível que a nossa política vai chegar? A Dilma como senadora? É isso que você quer? Se é isso que você quer, tudo bem. Se não, gente, posicione-se, vá para as suas redes sociais, se coloque para falar daquilo que tem que ser dito. Sabe? É Bolsonaro sim. Não é pelo Bolsonaro, por ele, como homem. Tá certo? Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz. Mas ele é a quebra de um segmento, ele é a quebra de uma continuidade, de uma forma de governo. Então, nesse dia 7 de outubro, nós temos poucos dias e só temos as redes sociais para manifestar. O Haddad não pode ganhar, porque o Haddad vai soltar o Lula e ele não vai governar. Vai ser essa Manuela doidona aí que vai governar o Brasil. Pensa no que vai virar isso aqui. Por favor. Não é a Moedo, gente. Que Marina, que Marina Silva, que votar em Marina, gente. Nunca votei nessa mulher, nem antes. Eu votei no Aécio, mas não votei na Marina. Tá na cara dessa mulher que ela é toda vendida, toda doida. Fala com todo respeito, mas não dá. Pelo amor de Deus. Imagina a Moeda dessa ser presidente do Brasil, com todo respeito. Aí você vê essa realidade, esse absurdo do Amoedo, querido aí, né? Empresário, bem-sucedido e tal. Amoedo, você tem que comer muita coisa ainda. Eu creio para ser um presidente do Brasil. Tem muito presidente do Brasil. O Bolsonaro tá aí há 27 anos de vida pública. O cara sabe todos os corredores, conhece todos os caminhos e é limpo. É Bolsonaro, gente. Vamos resolver isso agora. Por favor. Tira o seu voto da Marina Silva. Tira o seu voto da Moedo e vote no Bolsonaro. Senão a casa vai cair, gente. Vai complicar para o Brasil. Vai complicar. Beleza? Ele sim. 7 de outubro, 17 de outubro. 17 de outubro. Valeu.